Sargento Castilhos, falando para a nossa reportagem sobre essa apreensão agora há pouco de arma de fogo. Bom, a princípio nós fomos acionados pela Polícia Civil, para irmos em apoio à Polícia Civil Augusto, onde o mesmo teria se deparado com um veículo em atitude suspeita, e que ele estaria fazendo acompanhamento, que esse veículo estaria se dirigindo a Nenê Ramos, ao exigir o posto bom. Bom, eu, o soldado Perotto e o soldado Sartor se deslocamos ao local, sendo que logo foi abordado o veículo e foi feita a busca pessoal nos dois masculinos, havia dois femininos também, mas foi feita a busca pessoal dos dois masculinos. Em seguida foi feita a busca no interior do veículo para o soldado Perotto, onde o qual encontrou dentro de uma bolsa de uma das femininas, uma arma, um revólver 38 municiado, com a numeração raspada. E esse elemento ao qual foi preso, ele tem envolvimento também com esse episódio que aconteceu nessa semana, sobre esse tiroteio no bairro São Jorge? Sim, ele está envolvido aí, e justamente por isso que a Polícia Civil pediu o nosso apoio e a gente aborda eles, porque ele sabia que ia encontrar alguma coisa no interior do veículo, onde foi encontrado. E do detalhe, sargento, onde é que estaria indo, o motivo? Ele falou para o soldado Perotto que eles estavam se deslocando na cidade de Lages, onde tem os parentes deles. Quem estava junto no carro com ele? A mulher do motorista e a mulher dele, tinha mais uma criança de dois anos. Ele assumiu a autoria da arma? Não, não. A mulher declarou que a arma estava com ela, que ela estava guardando a arma, mas não falou de quem que era a arma. Até o momento, então, a polícia não conseguiu finalizar sabendo se a arma realmente é dele. Como a arma estava com ela, estava em posse dela, na bolsa dela, declarou que a arma estava com ela, por enquanto é ela. Obrigado.